Música Bom Max, qual que é a importância de se fazer um aulão desse para discutir Drummond e a poética Drummondiana para esses alunos que vão fazer o Enem esse ano? Vamos lá, o Enem não tem jeito, o professor hoje que não fala do Enem não é professor, na verdade é essa. E numa terra de Drummond, onde a responsabilidade de se falar de Drummond é muito alta, a gente na verdade faz com o maior prazer, porque a gente já se despiu dessa vaidade de não falar que conhece o poeta. Nós conhecemos o poeta, nós pegamos o poeta para nós e na sala de aula isso é muito comum, na verdade entre os alunos de Itabira, tanto as escolas municipais, estaduais e também públicas, no sentido de dia a dia, de ágora, não é que na verdade a gente vê os meninos cantando rap e tudo mais, mas isso aí está no dia a dia mesmo da gente, a gente tem a poesia na veia, como dizem todos aqueles grandes escritores. E nas escolas particulares, na verdade, se torna mais como conhecimento, como cognitivo, já que também a responsabilidade é alta de só falar sobre o poeta. Mas a gente vê no dia a dia mesmo o poeta batendo na porta da cozinha da gente, no nosso santeiro, no nosso caminhar. A gente vai passar para Itabira e a gente vê o poeta o tempo inteiro. A gente olha para Drummond e a gente vê Itabira, na verdade, ele encarna nossos idosos aqui de Itabira, nossas pessoas de Itabira, o seu linguajar, a gente fala muito bem isso, na linguagem do poeta, como o professor aqui falando rápido, o Drummond falava rápido e assim vai. Então foi um prazer exaço falar dos meninos aqui sobre o poeta que na verdade tanto nos encanta. E na verdade nos passa aquele mesmo conflito que nós temos aqui hoje. A gente sabe que Drummond é o poeta mais cobrado em todas as provas, tanto de concursos quanto de vestibulares e o Enem se enquadra nisso. E como professor eu não posso deixar de pensar na metodologia. Obviamente nas salas de aulas eles têm acesso a esse conteúdo, no entanto aqui houve uma oportunidade diferente de ver a matéria, eles viram o conteúdo de outra forma, a gente pôde fazer relações, pôde ter uma experiência nova. Então acho que a inovação faz parte da educação, do processo educacional e eu parabenizo a fundação pela iniciativa de fazer esse trabalho. Música 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 Música